Elana pergunta sobre seu signo para Alberto e o italiano diz, independente e forte, na varanda do BBB, a sister conversam sobre signo com Alberto Mezzetti. Carolina pergunta qual o ascendente do Tarzan e comenta que eles têm o mesmo signo, eu sou a Ares com virgem. Em seguida, Ariane pergunta se os dois signos se dão bem, Elana diz que é Sagitariana e Alberto diz que sua mãe também é. Em seguida, Elana pergunta para Alberto como é o signo de Sagitário e o italiano diz, independente, decidida, forte, passional, simpática e artístico. Elana pergunta sobre seu signo para Alberto e o italiano diz, independente e forte, foto, TV Globo. Elana pergunta sobre seu signo para Alberto e o italiano diz, independente e forte, passional, simpática e artístico, 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 passional, simpática